Recebeu o Gil, Cano tá lá na cara do gol, Gil tenta o cruzamento, olha o Cano! Gol do Vasco! Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma edição atualizada de notícias do futebol nacional e internacional. E hoje o vídeo tá recheado de notícias, uma melhor que a outra. Então já peço que deixem seu like aqui embaixo, vamos bater recorde de likes neste vídeo. E se inscrevam e ativem o sino das notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo que acontece no mundo da bola, porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. E lembrando que este vídeo está sendo patrocinado pelo aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do planeta, que está com novidade bem interessante. Além de você ficar por dentro de todos os jogos e acompanhar as notícias do seu time do coração, agora você vai acompanhar jogos ao vivo em tempo real da Bundesliga e também a novidade que é a Liga Francesa. Então pra você que quer ver o Neymar, o Mbappé e o PSG aí na tela do seu celular, não perde tempo, baixe o OneFootball, o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo. E pra dar início às notícias, vamos falar de seleção brasileira. O Tite convocou o atacante Thiago Galhardo para o lugar de Pedro, cortado da seleção por lesão muscular. O hasteiro do Braseirão, com 15 gols, o atacante Thiago Galhardo do Internacional, foi convocado para defender a seleção brasileira diante do Uruguai, nesta terça-feira, às 20h, no estágio Centenário de Montevidéu. O jogador de 31 anos substituirá Pedro, que sente o dores no músculo adutor da coxa, durante o treino de sábado. Thiago Galhardo enfrentou o Santos na tarde deste sábado, na Vila Belmiro, o que agiliza a apresentação dele e a concentração canarinho em São Paulo. Pedro estreou pela seleção na partida contra a Venezuela, na última sexta. Ele disputou os últimos 14 minutos do jogo no Morumbi, tentou dar uma bicicleta sem sucesso e fez o trabalho de pivô para a finalização de Roberto Firmino. Segundo o México da Seleção, Rodrigo Lasmar, a lesão do jogador do Flamengo não é grave, é uma lesão pequena, mas o nosso entendimento não existe em condições de que o atleta participe do jogo de terça-feira. E outro jogador do futebol brasileiro que foi convocado foi o lateral Guilherme Arana do Atlético Mineiro. Guilherme Arana foi convocado pela seleção brasileira para o jogo contra o Uruguai, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O lateral esquerdo do Galo foi comunicado, depois a vitória sobre o Corinthians por 2x1, na noite de ontem, na Neoquímica Arena. A decisão se deu, pois Alex Télix foi diagnosticado anteriormente com o Covid-19, e se tiver outro teste positivo amanhã, no dia 15, não viaja para o jogo em Montevideo. A convocação é uma garantia para a seleção, pois Télix não está mais em estado transmissivo do coronavírus, mas o Uruguai não aceita a entrada de pessoas que tenham testado positivo para a doença. Caso o jogador do Manchester United testar negativo amanhã, poderá viajar e Tite terá três laterais esquerdos à disposição, Renan Lodi, ele e Arana, que se apresentam ainda nesta noite. E agora é vez de falar do Vasco da gama, mais precisamente, do novo presidente. O Levenciano se declarou presidente do Vasco após movimento no STJ. O advogado Luiz Roberto Levenciano se declarou presidente do Vasco após uma movimentação no processo que tramita no STJ. De acordo com um registro no site do órgão, o magistrado que analisou o caso publicou um juízo de retratação, ou seja, retrocedeu em uma decisão anterior de suspender o pleito presencial. Pela interpretação de Leven, cujos advogados ainda não tinham recebido a íntegra do despacho, volta a vigorar a liminar que assegurava a realização da eleição do Vasco no dia 7 de novembro. Na ocasião, Leven recebeu mais votos. A movimentação do STJ aconteceu às 22h10min após o encerramento da eleição online deste sábado. Neste segundo pleito, Jorge Salgado levou a melhor sobre Júlio Brant. E ainda falando do Vasco, agora uma notícia interessante. O clube tentou a contratação do croata Alen Railovic, ex-Barcelona. Exatamente. Atrás ainda de mais um reforço para o setor ofensivo, o Vasco tentou nesta semana a contratação de Alen Railovic. A Gol.com apurou que o meio atacante croata, que atualmente está sem clube, perdiu um alto salário. E por isso, as conversas não avançaram. Livre no mercado depois de ter encerrado o vínculo com o Milan. O jogador de 24 anos foi bem avaliado pelo Ricardo Sapinto. E era visto como planuado da diretoria Cruz Maltina, que agora analisa outras opções mais viáveis do ponto de vista financeiro. E agora vamos falar do Flamengo que tem acordo para comprar o atacante Pedro em seis vezes e tenta renegociar parcelas. Para ficar com Pedro, após o término do empréstimo em dezembro, o Flamengo terá que exercer o seu direito de comprar da Fiorentina os direitos econômicos do atacante. O clube tenta melhorar as condições, mas o pagamento inicialmente será feito em seis parcelas semestrais. Sem entrada, a partir de 2021, o Flamengo já tem um acerto de contrato com Pedro por cinco anos. A informação foi publicada inicialmente pelo canal Paparazzo Rubro Negro e confirmado pelo Globo Esporte. O acordo foi feito desde a contratação, em janeiro de 2020, e a ótima performance do atacante este ano não interfere nos valores de salário. E agora vamos falar do zagueiro Miranda, ex-Seleção Brasileira. Procurado por Flamengo e Palmeiras e sonho do São Paulo, o zagueiro Miranda abriu o jogo e confirmou o retorno ao Brasil em 2021. O zagueiro titular da Seleção Brasileira na Copa do Bundo de 2018, Miranda, pode estar de malas prontas para voltar ao Brasil em definitivo nos próximos meses. Atualmente no Jiangsu Suning da China, clube com o qual foi campeão chinês na última quinta-feira em cima do poderoso Guangzhou Evergrande por 2x1. O defensor de 36 anos concedeu entrevista ao jornalista Jorge Nicola, publicado no portal Yahoo, e comentou sobre o desejo que tem de retornar ao Brasil no futuro próximo. Abre aspas. Meu pensamento é retornar ao Brasil. Esses cinco meses sem a família foram muito duros. Estou há cinco meses sem ver minha esposa e filhos. O defensor tem apenas mais seis meses de contrato com o Jiangsu, algo que o possibilita de aceitar um pré-contrato com qualquer equipe. O próprio clube chinês já procurou o Miranda para discutir uma renovação contratual, mas o Brasileiro deixou claro que não tem interesse em permanecer. Por fim, liberado das atividades neste final de ano com o clube chinês, Miranda exaltou o trabalho realizado com o Jiangsu e a conquista do Campeonato Nacional. O Suning ainda vai jogar a Copa da China, mas os estrangeiros foram liberados para voltar aos seus países, até porque o objetivo da temporada já havia sido alcançado com a chegada à final. A ideia era se classificar para a Liga dos Campeões, mas conseguimos mais, ficamos com o título. Campeão Brasileiro com o São Paulo na última década, Miranda também foi sonado pelo clube de Morumbi, que tem confiança em um acerto para 2021, contudo contará com o novo presidente. E agora vamos falar do Palmeiras, ex-cruzeiro Pedro Bicario, acertou com o Verdão e vai integrar inicialmente o sub-20 do clube. Pedro Bicario já tem novo clube, depois de ter reincidido seu contrato com o Cruzeiro, o volante acertou com o Palmeiras e inicialmente ele vai integrar o sub-20 do time paulista, com metas a cumprir para ser promovido ao profissional. O meu campista vai disputar o Campeonato Paulista e a Copa São Paulo de Futebol Júnior, competições em que será avaliado. O garoto de 19 anos não poderá disputar o Brasileiro ou o sub-20, já que defendeu o Cruzeiro na competição. Pedro Bicario se apresenta ao novo clube nesta segunda-feira. Mesmo enquanto tinha contrato com o Cruzeiro, Pedro Bicario já era cobiçado por algumas equipes, justamente por estar em reta final de contrato com a Raposa, depois de ter o vínculo rescindido por conta de indisciplina gravíssima, o volante recebeu o contato de vários outros clubes. Além do Verdão, Atlético Mineiro e outros clubes da Série A, equipes do futebol internacional estavam de olho no atleta, que chegou a integrar o profissional do Cruzeiro no primeiro semestre deste ano. Sem oportunidades, a equipe principal retornou ao sub-20, onde era o capitão da equipe. E então essas foram as últimas notícias do futebol brasileiro para você que chegou até aqui. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal e de ativar as notificações para vocês não perderem nada, porque todos os dias tem vídeo aqui no canal. E então vou ficando por aqui e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho